Que alegria, que alegria, Cristo em Jesus nasceu Pra trazer-nos esperança, só por nós Jesus morreu Nas antigas profecias, sua vida se cumpriu Triunfando sobre a morte, ele então nos redimiu Aleluia, aleluia, cantos e nos entoai Jubilosos e contentes, e nos ao Senhor cantai Que o Espírito do Natal traga o coração mais luz Humildade e bondade ao ser que irmos a Jesus Que alegria, que alegria ao Senhor lenda em louvor Somos gratos ao menino, rei, Senhor e Salvador Que possamos nos lembrarmos sempre do menino Deus Jubilosos e contentes, somos todos filhos seus Amém? 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 Obrigado.